Fala galera aqui do canal, beleza? Pimpimaj aqui novamente e no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou mostrar pra vocês o baralho First V5 Holographic Foil, beleza? É um baralho que eu tava esperando faz muito tempo, galera, da linha First. Se você não conhece essa linha, é um dos baralhos mais top que tem, tá? Se você quiser ver, conhecer mais as outras edições, eu vou deixar aí embaixo todos os vídeos, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta versões, né? Então tá aí na descrição, se você quiser conhecer as outras, eu recomendo, tá galera? Todos os baralhos First são muito tops, tá? Então, sem mais enrolações, bora aí pro vídeo. Galera, se você quiser comprar algum baralho, você pode ir na loja Koji Cards e utilizar o cupom P10 pra ganhar 10% de desconto, beleza? Também me segue lá no Instagram, arroba Pimagia, tá? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom galera, então esse aqui é o First V5, tá? Em versão foil holográfico, né? Que quando pega a luz, ele dá esse efeito aqui muito louco de colorido. Vocês podem ver que aqui ele tá meio verde com azul, aqui tá mais roxo, ali tá laranja. Cara, então assim, é muito top, tá? Muito top mesmo, eu tava esperando esse baralho chegar e chegou. A caixinha é igual o V1 e o V2, é a caixinha lisa, né? Com essa tira em foil aqui, bem bonita, tá? Aqui embaixo, ó, tem o First Playing Cards by Chris Ramsey, em holográfico também, tá? Então, vamos abrir, né? Vamos achar aqui a... Bom galera, então, tá aqui. Consegui tirar aqui o celofane e bora abrir esse baralho, né galera? Ó, aqui ele vem com o logo do Chris Ramsey também em um foil. Dentro... Nossa galera, que da hora, sério, que da hora. Sem palavras pra descrever. Ó, esse First também é holográfico, ó. Vocês podem ver que ele muda a cor. Nossa galera, que fantástico. Bom, então, primeiro a gente recebe um Joker, dois Jokers holográficos, é, idênticos. Então, se você quiser usar pra fazer mágica, aí você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. Depois a gente recebe um Asa de Espadas, que também tem o selo holográfico aqui, ó. Bem bacana. E o baralho vem em ordem mnemônica, tá? Se você não sabe o que é isso, procura aí no YouTube, mnemônica, que você vai encontrar. E esse é o primeiro First, que tem a frente das cartas completamente padrão, tá galera? Com exceção dos Coringas e do Asa de Espadas, o resto das cartas é completamente padrão, tá? Então, se você pegar um Bicycle Standard e esse aqui, e ver todas as cartas, vão ser iguais, tá? Eu, particularmente, não achei isso tão inteligente, porque, cara, imagina o Foil nas cartas reais, tá ligado? Imagina esse holográfico aqui nas cartas reais. Na minha opinião, ia ficar muito melhor, tá galera? Mas, enfim, as cartas eu não vou ficar mostrando muito à frente, porque vocês já conhecem, né? E aí, a gente chega aqui no final e recebemos uma carta Blank Face e um 4 de espadas duplicado, tá? O que já é padrão aí nos Firsts também. No V1, no V2 e no V3, se eu não me engano, vieram um 4 de espadas e uma Blank Face, tá? Então, a frente das cartas é isso. Agora, vamos ver o verso das cartas, que também, galera, não perde nem um pouco. Olha isso, galera. Olha isso. Ele é bem parecido com o First V1. Bom, galera, aqui tá o V5 e aqui tá o V1, tá? Só pra título de comparação, eu diria que é bem inspirado mesmo no V1, tá? Bem inspirado mesmo. A única diferença aqui é esse cinza, né? Que praticamente inverteram as cores, né? A logo tá branca e aqui tá cinza. E o fundo aqui tá cinza e aqui tá branco. E não tem essa tirazinha aqui em volta em dourado, tá? Tem só em cinza também. Mas, tá aqui, V1 e V2, pra vocês compararem. Lembrando, aqui é holográfico também, tá, galera? Aqui é mais difícil um pouquinho de perceber. Aqui, ó, aqui deu pra perceber. Legal. Então, temos aqui, ó, o holográfico aqui, ó. E aqui temos o foil gold normal, tá, galera? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do baralho. É um baralho muito bonito, muito legal também. Estava esperando bastante por ele. Se você gostou, já deixa o like aí. Comenta aí embaixo o que você achou. Não se esqueça de ir lá na loja Koji Cards e utilizar o pão P10 pra ganhar 10% de desconto. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba Pimagia, tá, galera? Então, muito obrigado aí todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.